Olá, amigos do YouTube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de uma nova atualização do Subway Surfers, desta vez repetindo aqui em Houston 2021. Bom, vamos dar uma olhada então aqui nas novidades. Prepare-se para decolar e explorar a cidade espacial com o bus e a nova prancha Shuttle. Participe da caçada estacional. Vamos lá então. Vamos nessa e já temos um pacotinho aqui, galera. O que eu não tenho desse pacotinho? A alba com o traje espacial por 60 chaves, mas vai ganhar aqui... Vou ganhar também umas pran... Quanto que custa se for comprar só o traje? Acho que é isso também, né? Vamos dar uma olhada. Opa, temos aqui um personagem novo. Hum, como é o nome dele? O Buzz, né? É o pacote cósmico, que tá R$18,90. Será que é só comprando o pacote ou tem como pegar ele separado por um precinho mais especial? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, encontrar aqui os personagens. Inclusive, tem que ver se esse novo já aparece por aqui também, sem estar lá no pacote. Deve aparecer, né? Só que deve mandar lá para o pacote. Bom, o personagem tá aqui por chaves, galera. Então já rola aquela pegadinha, né? Quando você entra no game, o jogo mostra lá com dinheiro real, mas felizmente dá pra pegar por chave sim. Olha que bacana! Gostei do personagem aqui no menu. Legal ele todo aí com pouca gravidade e acertando aquilo ali. O que é aquilo, velho? É pra ser a lua? É pra ser um meteorinho? Não sei. Mas beleza, vamos lá. Vamos adquirir aqui o Buzz surfista de Houston. Bom, galera. Muito legal a movimentação dele. Vamos lá agora, então, encontrar aqui o traje da Alba, pra gente ver também em maiores detalhes como é que está o traje dela. E também, se possível, já adquiri. Vou fazer um gameplayzinho, né? Já jogo com ambos os personagens aqui, mas o destaque, claro, que fica pro personagem novo. Tá aqui, olha só. Eu já tenho a roupa secundária dela. Inclusive, me falaram que parece que essa roupa secundária dela aumentou de preço. Me confirmem se for verdade. Coloquem nos comentários. A galera me mandou isso lá no Discord do canal. Galera, temos o Discord do canal, tá? Todo mundo pode entrar. É rapidinho, é simples, fácil. Só você criar uma continha lá. É tipo o seu WhatsApp, só que é cheio de grupos, salas de bate-papo. É muito... É um WhatsApp turbinado, tá? Pra quem não conhece o Discord. E aqui tem sala, ó, de Subway Surfers, de Battlelands, Stumbleguys, Crash on the Run. Tem a sala de bate-papo geral. Tem a só de apoiadores pra quem é membro do canal. Aí você tem acesso nessa sala que eu tô sempre online conversando com vocês. E tem essa de Subway aqui, ó. Que eu perguntei, que me falaram aqui que estavam conversando, né? Que tinha aumentado o preço desse traje. E aí o Queen aqui falou pra mim que sim. Tava 15 e agora mudaram o preço, galera. Então tá mais caro. Quer conversar sobre Sub? Quer bater papo sobre um monte de coisa? Cola lá, então, o Discord do canal. O link tá aí embaixo na descrição. Já temos mais de 600 pessoas no Discord lá do canal. Bom, vamos jogar, né? Deixa eu só ver primeiro também aqui a caçada, o que tem. Beleza. Vamos dar uma olhada se vem alguma coisa especial aqui na caçada? Ok. Vamos seguindo em frente aqui. Tem esses itens mais normais. Beleza. Comenta aí se pra você, em algum nível, tem alguma coisa diferente do que o meu, tá? E tem a Rocket lá no final, mas eu já não tenho a Rocket. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar nas pranchas se eu já não tenho ela. Eu já tenho. É, beleza. Tá aparecendo lá. Ah, deve ser o poder dela. A galera já me ensinou isso. Se aparece a prancha lá é porque é o poder. Deixa eu até reparar qual o poder que é, se dá pra entender pelo que diz ali. Não fala, não sei. Mas é, deve ser o poder dela, tá? Interessante. Mas poder eu posso pegar depois por chaves, também não tem problema, né? Mas eu vou ver, galera. Vocês querem que eu complete essa caçada? Eu tô com a ideia de quem sabe, só pra não deixar passar em branco, completar as caçadas em live lá na The Live. E aí eu completo. Só que daí eu tô numa dúvida. Eu trago vídeo editado pro YouTube ou vocês querem que eu traga as lives inteiras? Trago a live inteira gravada e posto aqui pra vocês. Vocês que escolhem, tá? Porque dá pra completar, sei lá, numas três ou quatro livesinhas. Bem de boa eu completo a caçada. Três lives, né? Dá pra completar numa boa. E aí eu trago gravada inteira pra vocês ou o videozinho. O que vocês preferem? Comenta aí. Quem sabe eu faço uma enquete depois lá no Discord ou no Twitter, tá? Ah, e lembrando, se você participar do Discord do canal, lá você tem acesso a tudo, tá? Lá os vídeos novos do canal saem, lá os meus tweets saem lá também. Então não sei nem se você ter conta no Twitter. Você lá fica sabendo de tudo que eu tô tweetando. Bom, prancha. Prancha, prancha, prancha. Não temos prancha nova? Ah, temos a Cheryl, né? Verdade. Olha só que bonita a prancha aqui, cara. Esse ônibus espacial. Que legal, rapaz. Vamos lá, então. Olha que bonito que ficou e combinou demais com o personagem, né? Vamos jogar aqui, então, com a prancha Shuttle. Vamos lá. Sim, bora, clã! E vamos conferir como é que tá o cenário aqui. E Houston, galera, foi uma atualização que apareceu já no jogo, tá? Pra quem é novato, não tá ligado? Ela apareceu lá em novembro de 2019. Está de volta agora aqui em abril de 2021. Então, mais ou menos aí, um ano e meio depois, vai. Mais ou menos um ano e meio depois. Voltando a essa atualização aqui. Como eu falei, nunca tinha repetido. Então, bacana. Ela tá vindo de volta aqui. E é bacana ter essa atualização agora. Porque tá rolando muita coisa relacionada a espaço. Pra quem tá acompanhando aí, gosta desse assunto, deve ter visto. Coisas relacionadas a SpaceX. Coisas aí relacionadas àqueles drones que eles mandam lá pra Marte. Inclusive, eu vi que fizeram o primeiro voo de um helicópterozinho lá em Marte. Mó legal isso também. Então, tá rolando muita coisa bacana relacionada a espaço. Tá nas últimas semanas, nos últimos meses. E é legal eles estarem comemorando isso aí com uma atualização tematizada aqui de Houston. Que é um lugar maravilhoso que eu sonho um dia conhecer Houston. Porque fica, pra mim, no melhor estado dos Estados Unidos. É, no Texas. Eu sou louco pelo Texas. E a atualização é muito bonita também, tá? Faz jus aí ao lugar onde ela se passa. E olha só que bacana. Cara, é Marte? É Marte que a gente tem pra coletar. Cara, isso aqui. Ah, certeza. Isso aqui é por causa das paradas que tá rolando em Marte. Que, como eu falei pra vocês, teve o primeiro voozinho de helicóptero lá e tudo mais. Eu nem assisti ainda. Eu só vi a matéria, vi a fotinha e tal. Mas eu não assisti. Eu não quero assistir depois o videozinho desse helicópterozinho ali. Voando lá em Marte. Mó legal. Fez a primeira decolagemzinha dele. E bacana que essa prancha, esse detalhe atrás dela ali, que parece que tá quase acendendo, né? Aquela chama, aquela propulsão atrás. Seria mais legal se tivesse o poder de propulsão. Ô, Cibu Gamers, coloca isso aí na próxima atualização, hein? Quando o Houston repetir de novo, foca a dica aí pra vocês já. Coloca o poderzinho de ter a propulsão. Imagina, deixar essa prancha mais rápida. Nossa, mas seria legal se você pudesse, sei lá, ativar no meio do gameplay, velho. Aí seria louco, hein? Você pega e ativa lá, dá aquele... Sai que nem aquele barulhão, assim, que dá de... Marcebo Souza F, como diz a galera lá nas lives. Efeitos especiais, né? Agora, muito bom. Falar em lives, galera. Não esqueça de acompanhar as lives também. Estou ao vivo de segunda a sexta jogando com vocês lá na The Live. Meu canal de live stream está aí embaixo na descrição. Beleza? E conto com o apoio de vocês lá mais do que nunca. Quem me acompanha lá já tá sabendo que eu tô precisando demais do apoio de vocês. Não é brincadeira. Mas... Quer saber mais detalhes? Cola lá. Tamo junto. Valeu, galera, que tá me apoiando lá. Realmente, o apoio de vocês nunca foi tão necessário quanto eu tô precisando agora. Beleza? Muito obrigado mesmo, galera, que tá me apoiando. É nóis. E lá é o melhor lugar pra você me apoiar. Porque lá você consegue realmente fazer doação pro canal sem precisar gastar um centavo. Então, tem. Deixa eu ver o... Valeu, galera. Inclusive, que tá aparecendo aqui do lado. Os maiores apoiadores na The Live. Gente, vocês são uma benção na minha vida. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado também a quem é membro aqui. E principalmente nível ouro, que tá aparecendo aqui do lado, né? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você quer ter o seu nome aparecendo aqui do lado, é só você ser um dos maiores apoiadores do mês lá na The Live. Que é de boa. Você pode fazer isso de graça. Sem precisar gastar nada. É só você colar lá que eu te ensino. E se você quiser ser aqui do YouTube, aquela lista que tem de membros do YouTube, é só você ser membro ouro ali. Que tem vários benefícios. Um deles é você aparecer ali do lado, beleza? Só pra dar esses recadinhos pra vocês. Porque como eu falei, galera, o apoio de vocês nesse mês é realmente muito obrigado. Eu não tenho palavras porque eu tô precisando demais. Quem me acompanha nas lives sabe muito bem. Ah, Marcelo, o que que é? Eu não vou comentar aqui. Se você se preocupa comigo, você provavelmente já assiste as lives. Então, você já tá sabendo. Então, muito obrigado. De coração, mas não tenho palavras pra agradecer. E vamos lá, galera. Vamos curtir um pouquinho dessa atualização, acho que em live streams. Eu tô pensando em completar a caçada. Principalmente porque, ah, tem o poderzinho da prancha. Ah, mas dá pra comprar com chaves. Vamos desbloquear, né? Vamos jogar ali. O que que custa fazer três livesinhas de sub? Só pra conseguir ali bater um papinho e desbloquear e conseguir alguma coisa também. Porque se eu ficar muito parado no samba, eu vou começar a ficar perdendo moedas. Moedas nem tantas que não tá vindo praticamente nada por moeda. Mas chaves e tal. Então, é interessante eu ir acumulando um pouquinho mais de recursos, né? Pra ir me mantendo ali. Opa, pra falar em chavezinhas. Isso é um bom sinal, hein? Chavezinha vindo aqui já pra encerrar bem o vídeo. Muito bem, né? É isso aí. Mas olha só. Ah, esse personagem aqui já vem com aquele gráfico, estilo gráfico novo, né? Vocês estão vendo toda a modelagem do personagem? Isso aqui ficou legal. Isso aqui eu acho que ficou legal. Mas assim, ele é diferente. Ele é diferente. Assim como teve aquela outra personagem que a gente teve recentemente. Eu achei ela bonita também. Só que é meio diferente. É meio diferente aí a modelagem. Sei lá, não sei explicar pra vocês. Mas a galera já também comentou isso. Que também notou que esse modelo diferente dos personagens... Ao mesmo tempo que é estranho, mas... Beleza, legal também. É diferente só, né? Não é nem estranho, é diferente. Bom, vamos lá encontrar aqui a nossa queridíssima Alba. E vamos aqui com o novo traje dela também fazer um gameplay bem rapidinho só pra encerrar. Vamos lá com o traje Space dela. Simbora, clã. Vamos fazer aquela jogadinha bem rápida. Só pra não dizer que eu não joguei com ela, hein? E também combina com ela aqui a pranchinha, claro. A shuttle, né, galerinha? Bom, mas agora sim, galera. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Não esquece de tascar o like. Não esquece de comentar aí embaixo se tem algum nível da caçada sazonal que tem um prêmio diferente pra você. Não esqueça de participar das live streams. Link tá aqui embaixo na descrição. Vou estar jogando o Subway com vocês. A partir da semana que vem, se tudo der certinho, a gente tá jogando subsurf lá na The Live. Beleza? Ah, que dia que vai ser, Marcelo? Não sei ainda. Vamos ver, tá? Não tem dia específico. Por isso, participa das lives lá. Que você bate papo comigo, vê eu jogando outros jogos. Vai ter um dia que vai ser de surf subs lá. Não sei se vai ser um dia fixo. Vamos ver. Isso aí a gente vai ver ainda. Beleza? Mas é quase certeza que eu vou jogar com vocês sim pra completar a casada. Beleza, galerinha? Vocês estão pedindo bastante também. E por mais que, ah, eu não tô naquela motivação, aquele hype pra jogar Subway. Mas, cara, eu não quero ficar desatualizado no jogo, sabe? Começar a ficar com menos chaves ou deixar passar alguma coisa. Eu quero manter minha coleção atualizada. Lembra que eu já falei várias vezes pra vocês? O Subway Slayer vai fazer um jogo de colecionar. E eu gosto do Subway mantendo coleção atualizada nele. Entendeu? Embora eu não tô naquele hype, aquela empolgação de jogar o gameplay. Mas eu quero manter minha atualização, minha coleção atualizadinha, sabe? Eu não quero ficar desatualizado no jogo, não. Pô, eu tenho tantos anos de jogo, cara. Eu quero ficar certinho aqui, tudo em dia. Na medida do possível, né? Quando eu ver alguma coisa que é só por dinheiro real, aí... Aí complica. Mas quando é coisa que não é por dinheiro real, eu quero ter tudo certinho, né, meu? Beleza? Bom, galerinha. Mas agora sim, eu vou ficar por aqui. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo live do canal Marcelo Souza F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho